Olá, depois de cinco meses em tramitação na Câmara, o projeto de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência chega ao Senado. O relator será o senador Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, e promete não fazer alterações à proposta. Se aprovado, será fixada a idade mínima para aposentar. Para quem já está trabalhando, regras de transição vão exigir mais tempo na ativa. O objetivo é conter um déficit bilionário que, segundo o governo, deixaria a Previdência inviável no futuro. Quais os riscos e desafios nesta nova fase da discussão do projeto? Algum evento político pode influenciar na votação? Quais os prós e contras da proposta? É o que vamos discutir no Questão de Ordem de hoje, que conta com a presença do advogado Lucas Tonon, também com o vereador Antônio Flores, do PSB, e com a vereadora Mariana Conte, do PSOL. Sejam todos bem-vindos, doutor Lucas, eu vou direto à minha primeira pergunta para o senhor. O que a gente pode esperar da reforma da Previdência que agora está no Senado? Olha, pelo caminhar da Câmara, que era o ponto mais difícil, vamos dizer assim, desse trâmite, acredito que não deva haver alteração muito significativa neste momento no Senado, tá? Acho que os principais pontos já foram debatidos, equacionados, acredito que deve ser uma aprovação mais tranquila agora. Tá certo. Virador Antônio Flores, e para o senhor, quais são os desafios neste momento? É, eu acho que na mesma linha que o doutor Torron falou, o importante, Mirna, é não atrapalhar em nada. Você até colocou se algum problema político poderia atrapalhar. A gente só pede que o presidente ajude, ajude a não atrapalhar. O Senado está em consonância com o Congresso, está em consonância com o governo. Então, se não ajudar a atrapalhar, já vai ajudar muito. Eu vou aproveitar e pedir o seu posicionamento. O senhor é a favor da reforma? Totalmente a favor. Tá certo. Então, agora a gente vai conversar com a viradora Mariana Conte. Viradora Mariana, e para a senhora, qual é a reforma, não, o desafio para a aprovação dessa reforma que agora está no Senado? Bom, a reforma não é uma unanimidade. Sim, vários setores que têm se colocado contra a reforma. Eu tenho me posicionado, o pessoal do meu partido fez uma batalha na Câmara, uma batalha importante, inclusive explicitando várias contradições e problemas da proposta do governo. Porque quando a gente está discutindo a aposentadoria, na verdade a gente está discutindo o sistema de seguridade social, que é um sistema definido pela Constituição, que engloba aposentadoria, assistência e saúde. A reforma que está sendo apresentada, na minha opinião e na opinião de muitos setores, de especialistas, de estudiosos e do conjunto, de uma boa parte da população, é que a reforma desidrata a Previdência Pública. Ela, ao invés de corrigir um problema, ela agrava o problema. Não está superado ainda o debate sobre o sistema de capitalização. O Senado tem dado declarações que poderia voltar, inclusive com uma PEC paralela, o sistema de capitalização, que na prática significa entregar o sistema de aposentadoria na mão do sistema financeiro. É uma outra concepção, outro modelo, uma outra ideia de Previdência. É uma Previdência que é cada um por si. Na verdade, hoje o sistema de Seguridade Social é um regime tripartite. Estado, empregadores e empregados financiam a Previdência Social. O que é importante, o que garante para muita gente, para muita gente, a aposentadoria, é a dignidade. E essa é uma opção, quando a gente está discutindo a aposentadoria, a gente está discutindo o projeto de país. Então, na minha opinião, esse é o sentido mais, digamos assim, substantivo e importante da Previdência. A senhora falou da questão do problema. Hoje, na sua visão, vereadora, qual é o problema da Previdência no nosso país? Na verdade, quando a gente pensa, o sistema de Seguridade Social, ele é financiado, não é apenas aquilo que o trabalhador contribui e recebe. O sistema de Seguridade Social, existe uma série de impostos que vão para o sistema de Seguridade Social, seja CSLL, COFINS, ou seja, existe um financiamento, como eu disse, que o Estado, empregadores e empregados se responsabilizam. Isso é importante porque, durante a Constituição, se pensou que o trabalho, a riqueza gerada no país, é uma riqueza gerada pelos trabalhadores. Então, que essa riqueza tem que retornar para os trabalhadores por meio da aposentadoria, por meio de um benefício de assistência e tudo mais. Então, assim, é uma forma de distribuir a riqueza que é produzida pelos próprios trabalhadores. Esse sistema, ele é superavitário. Quando a gente pega o sistema de Previdência, tem vários estudos apontando, isolando a Previdência do sistema de Seguridade, vários estudos apontando que ela era superavitária até o momento da crise econômica. No momento de crise econômica, você tem aumento do desemprego, mais pessoas saem do mundo do trabalho, deixam de contribuir e a própria reforma trabalhista, ela, ao flexibilizar a contratação, gerou aí uma série do trabalho intermitente. Ou seja, o processo que a gente está vendo no país é que o trabalho informal, aquele trabalho que não é daquela pessoa que não contribui para a Previdência, está aumentando. Isso, de fato, diminui a arrecadação. O que eu acredito que deveria ser feito são políticas para aumentar o número de contribuintes. O que a proposta do governo vai exatamente ao contrário, porque ao você reduzir o benefício e a tornar mais difícil a aposentadoria, o sistema de Previdência fica menos atrativo. Menos pessoas vão contribuir e você, na verdade, está cavando um buraco, não incentivando as pessoas a contribuírem e, nesse caso, gerando exatamente um déficit. Sem contar os grandes devedores, sem contar a desinculação de receita da União, que pega 30% e vai para manutenção do superávit primário, sem contar uma série de mecanismos que antecedem, na minha opinião, deveriam anteceder qualquer tipo de mudança que implica. Porque é importante dizer, essa reforma vai deixar mais difícil a aposentadoria e vai reduzir o valor dos benefícios. Doutor Lucas, qual é a sua visão a respeito desse projeto que passou por tanta discussão na Câmara? É necessário? Que outros pontos precisam também ser revistos neste momento, quando a gente fala de uma reforma como esta? Olha, eu acho que esse é um movimento, a mudança da Previdência é um movimento mundial, fruto do envelhecimento da população. Não é só aqui no Brasil. Se você pegar aqui na América Latina, especialmente, nós temos Brasil e Equador, basicamente, que não têm idade mínima para aposentar. Então, assim, a política pública vai ter que considerar esse envelhecimento da população. Então, eu acho que uma mudança, ainda não entrando muito no mérito, se é mudança que foi proposta, é aprovada, é justa ou não, mas uma mudança teria que vir. Eu acredito que o sistema do jeito que está realmente não ia muito longe. Os principais pontos, na minha visão, foram abordados, que é o tempo de contribuição e idade, e vão contemplar, como eu disse, a questão do envelhecimento da população. Certo. Quando a gente fala nessas mudanças, qual é a principal? Olha, hoje você consegue aposentar por tempo de contribuição. Isso é uma mudança crítica. Independente da idade. Independente da idade. Agora você não vai poder mais com essa mudança. Então, você vai ter que cumprir dois requisitos. Idade mínima e tempo de contribuição. Essa é uma mudança importante. A outra mudança importante é a base de cálculo. Até hoje, era considerado os 80% maiores contribuições do empregado desde 1994. Vai passar a considerar a 100% das contribuições. Ou seja, em tese, vai diminuir o valor pago para o trabalhador no final. Principalmente no começo de vida, você contribui muito pouco para a Previdência. A tendência é que você vá aumentando com o passar dos anos. Sim. Então, por isso que descartavam-se antes os 20%. De crítico, eu acredito que são esses dois pontos que vão mudar mais para o empregado da iniciativa privada. Para o funcionário público, vai mudar um pouco mais ainda. Para aqueles que ingressaram após 2004, não vai ter mais a integralidade do recebimento como tinha anteriormente. Vai ter as regras de transição para poder passar por este momento. Mas vai ter uma mudança mais crítica do que para o funcionário da empresa privada. Está certo. Vereador Flores, considerando esses aspectos, o senhor falou que é a favor da reforma. E a gente pensando que o Brasil é um país que nós seremos um país mais velho. E partindo, por exemplo, de que se nós considerarmos que 100%, para se chegar ao cálculo, pode sim recair sobre o valor dessa aposentadoria que deverá ser menor. Isso não é uma forma de pensarmos que o trabalhador vai ser, de certa forma, penalizado depois de tantos anos de trabalho? Se nós olharmos estritamente por esse ponto, aparentemente serão penalizados. Mas nós teremos que olhar, como disse o doutor, a longevidade no mundo aumentou. E no Brasil também aumentou. Veja a média de idade, a média de aposentadoria de países da Europa é 70, 70 e poucos anos. No Brasil não poderia ser diferente. Então, aquela máxima, ou você garante, faz uma reforma, é muito responsável agora e garante para todos, ou então no futuro, muito em breve, ninguém terá essa aposentadoria. Até fazendo um contraponto com o que a vereadora Mariana falou, claro que ela tem razão. A ideia é que se gerasse riqueza, gerasse trabalho, se manteria a previdência superavitária, se gerasse trabalho. O problema é que se você olhar, o envelhecimento, como disse o doutor Tonon, mais o desemprego cavalar nos últimos anos. Claro que, por que existe a formalidade? Porque existe o desemprego. Então, o que nós precisamos fazer, o que está sendo proposto agora uma reforma, para que dê tranquilidade para os investidores, nacional e internacional, para que possam vir investir, para que possam gerar emprego, e daí sim, ainda que venha a ser uma aposentadoria aparentemente menor no futuro. Mas eu creio que ela será justa para todos, principalmente quando você envolve funcionalismo público e o privado. Aí sim, terá igualdade para todos. Certo, antes da gente falar um pouquinho dessa questão da igualdade, Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse melhor um ponto. Para quem já está trabalhando, mas não está perto de se aposentar, não é possível usar o modelo de pedágio de 50%. Nessas regras de transição, prevêm quatro opções. O sistema por pontos, por tempo de contribuição, por idade e por pedágio de 100% do tempo que falta para se aposentar. Exatamente é o que cada um desses pontos? Vamos lá. O primeiro, que é o sistema de pontos, é basicamente como funciona a aposentadoria hoje. Você vai somar a idade mínima e tempo de contribuição, para chegar no final a soma que você tem necessária para você poder aposentar. Hoje, em 2019, está 96 para homem, 86 para mulher. A partir de janeiro de 2020, a cada seis meses vai se adicionar um ano, até que se chegue a 105 e 100 no final dessa transição. O tempo de contribuição é como o próprio nome diz, 35 para homem, 30 para mulher. Lógico que uma idade mínima de 61 para homem e 57 para mulher. O pedágio de 100% foi uma das modificações que houve na Câmara agora. Então, você pega o tempo final para você poder aposentar e coloca o pedágio de 100%. Então, vamos supor que você tenha aí cinco anos para aposentar. Então, você vai ter que trabalhar cinco anos mais o pedágio de 100%, então, totalizando dez anos. Ou seja, quem deveria trabalhar mais cinco vai trabalhar mais dez. Exatamente. Está certo. Vereadora, quando a gente fala nessas propostas e o Senado, na verdade, o relator apontou que não deve haver muitas mudanças, mas parece também que, por outro lado, há um movimento que pede algumas mudanças. Como a senhora analisa essa questão política de como o Senado, nesse momento, se movimenta para aprovar ou não o texto que foi para casa? Bom, as declarações têm sido que o Senado não vai apresentar propostas, porque caso o Senado presente uma proposta, tem que voltar para a Câmara. E eles querem acelerar, afinal, existe um acordo no Senado de ser favorável à reforma. O que eles estão discutindo é apresentar uma PEC paralela. Então, os pontos que foram derrotados na Câmara, como capitalização, podem voltar, reforma de estados e municípios, podem voltar por meio dessa PEC paralela. É isso que se tem dito. Agora, eu acredito que é importante comentar esse argumento do envelhecimento da população. Porque, é fato, existe o envelhecimento, o aumento da expectativa de vida. Isso é algo positivo. A sociedade vive mais. Mas isso, na minha opinião, não serve como argumento para justificar a reforma. Porque nós temos, a gente tem um sistema em que uma geração financia a outra. E se nós temos uma geração que tem uma grande parcela da população que não está contribuindo para a Previdência, o desafio é como que essa parcela da população contribui para a Previdência. Alguns estudos apontam que quase 47%, quase 50% das mulheres não contribuem para a Previdência. Mais de 60% das empregadas domésticas, lembrando que o Brasil é o país do mundo com o maior número de empregadas domésticas do mundo, mais de 60% não contribuem para a Previdência. Então, o que nós precisamos fazer é incentivar as pessoas a contribuírem para a Previdência. Se as pessoas contribuírem para a Previdência, a Previdência, ela se sustenta. Ela torna-se sustentável por si. Então, o argumento do envelhecimento faria sentido se, num caso de que você tivesse uma sociedade plenamente que contribuísse para a Previdência, e mesmo assim você tivesse, enfim. Aí é uma discussão que a gente precisaria ter enquanto projeto sociedade. Então, eu acho que usa-se um argumento que é um fato real para justificar, para dar uma justificativa que não se justifica. Vereadora, no entanto, essas questões da... A gente tem alguns dispositivos na lei, por exemplo, a questão de que, olha, a empregada doméstica, por exemplo, tem direito a algumas coisas que antes não tinha. Isso não melhorou essa questão dela trabalhar sem carteira assinada? Uma outra questão também, a lei do MEI, que muitos informais passaram, então, a pagar aquela contribuição do MEI. Isso também não ajudou? Na verdade, isso são questões superficiais, porque na prática, ao você dificultar o acesso à aposentadoria, que é disso que a gente está tratando, quando você coloca uma combinação de exigência entre idade mínima e tempo de contribuição, se a gente tem um país que está sobre um desemprego, que tem um desemprego estrutural, no momento de crise econômica, do aumento da informalidade, as pessoas não vão contribuir. As pessoas não vão contribuir para receber um valor, um benefício abaixo, né? O doutor comentou, existe uma redução significativa no valor dos benefícios. Agora é a média aritmética, antes eram os 80% dos maiores salários. Então, assim, você tem uma redução dos benefícios, você tem uma exigência de tempo de contribuição que a maioria das pessoas não vão conseguir atingir. Você está desidratando a previdência. E na prática, isso é sentido pelas pessoas, né? Na verdade, a previdência, ao ser um sistema de distribuição, a desigualdade no Brasil é uma desigualdade alarmante. Conforme vai se aumentando a idade, a desigualdade diminui. Por quê? Exatamente por conta da previdência. Isso vai impactar no consumo, porque a aposentadoria, que era o que sustentava a padaria, muitos comerciantes falam, olha, no dia que a previdência paga, quando sai o benefício, é quando os comércios se movimentam, muitas famílias são sustentadas pela aposentadoria da avó. Isso vai reduzir consumo e, na prática, tende a agravar a situação de recessão e gerar mais desemprego. Então, é um remédio amargo que tende a agravar o problema do desemprego, da desaceleração. A Argentina é exemplo. A Argentina fez a reforma da previdência sobre forte contestação social e está vivendo um processo, uma crise econômica que se agrava a cada dia, com índice de desemprego altíssimo, inflação altíssima. Então, eu acredito que a gente precisa discutir. É necessário reformas? Poderíamos reformar. Mas a grande questão para reformar seria o seguinte. Como que a gente incentiva, amplia a contribuição para a previdência? E, para isso, as pessoas têm que ter a segurança que o que elas contribuírem vai valer a pena para o retorno garantir uma velhice, com dignidade e segurança, porque qualquer pessoa está sujeita a ter um acidente de trabalho, enfim. Então, eu acredito que, na verdade, é na contramão. A reforma necessária seria a contramão do que está sendo apresentado. Sim, doutor. Pois não. Na verdade, Mirna, a razão de fundo maior não é essa. Se você pegar hoje, 90% da população já aposenta com salário baixo, com teto máximo de 5.800 euros quebrados. Na média, não dá 2.000, 3.000. Então, para esses, não mudaram. Não piorou e não vai piorar. O que veio da igualdade, está vindo da igualdade dessa reforma, é que aqueles que se aposentavam com 30, 40, 50 mil, esses, sim, passarão a ter a mesma aposentadoria. E onde ficava, esses que já ganhavam 30, 40, 50 mil, não investem no consumo, na padaria, me perdoem, fazer o contraponto, viu, vereadora? Ou seja, os demais continuam investindo. Esse pessoal vai comprar lancha, iate, isso, aquilo, coisa na Europa e em tudo quanto é lugar, então não muda. E lembrando que essa aqui já é a sétima reforma desde a Constituição, não é a primeira, tá? Ou seja, todos os últimos 20, 30 anos de governo fizeram alguma mini reforma, algum apanhado de reforma, tentou-se melhorar muito pouco, não melhorou quase nada. E essa, sim, é uma reforma que vai abranger muito mais. Só para deixar claro que o consumo vem do aumento da renda. E o aumento da renda vem pela geração de trabalho. Até concordo um pouco o que a vereadora falou. Claro que se você achar meios de tirar da informalidade, tirar meios, a empregada, grande parte já recolhe, né? Do meio, como você bem citou. Mas o pano de fundo é voltar a gerar renda e gerar trabalho no mundo, Mirna, muito claro, que o mundo está reduzindo a capacidade de trabalho. Isso é claro. A tecnologia, infelizmente ou felizmente, ela veio para ajudar, mas ela também veio para tirar empregos. Isso é muito claro mundialmente. Então, só para deixar esta visão. Doutor, quando a gente fala, o senhor mencionou o servidor público e o empregado da empresa privada, mas a gente tem também uma questão para os policiais e para aquele trabalhador rural. Quais são? Para o trabalhador rural, a idade mínima não se alterou, tá? Se aumentou apenas o tempo de contribuição do homem, de 15 para 20 anos. As demais sugestões feitas pelo governo não foram aprovadas, então nada mais se modificou. Sim. O policial e o bombeiro estão fora da reforma. Estão só incluídos os policiais que trabalham para a União. Tá certo, então. Ou seja, mas ainda assim, por exemplo, em nível estadual e municipal, os municípios e estados também deverão fazer suas devidas reformas depois da reforma aprovada no Senado, é isso? Eles deverão aprovar nas assembleias locais, sim. Tanto estadual como municipal. E eles devem seguir, por exemplo, no caso dos policiais, e também seguir... Ou ele pode falar, não, no meu estado, o policial civil, o policial militar vai ser diferente ou não? Todo regime, seja estadual ou municipal, que tenha uma previdência própria, eles podem deliberar de maneira individual. Eles não precisam seguir a lei federal. Até por isso que eles não foram incluídos nesse momento na reforma. Não só a questão dos policiais, como os demais funcionários. Por exemplo, os professores estaduais têm o regime de previdência próprio. Sim. Então eles também não foram incluídos nesse primeiro momento. Então eles podem deliberar de acordo com as assembleias locais. Tá certo. Doutor, o senhor que, inclusive, tem uma experiência também no ramo empresarial, e queria que o senhor falasse como é visto no ramo empresarial essa reforma, o que se fala nesse meio, nesse momento? Olha, tanto a reforma da previdência como a reforma trabalhista que vem de 2017, ambas foram muito bem recepcionadas pelo empresariado, tá? Tudo aquilo que veio reduzir custo para uma carga que hoje todos os empresários enxergam como pesada carga trabalhista, é muito bem recebida por empresário. Temos experiência, inclusive, de aumento de contratações relacionadas a essas mudanças, tanto da reforma trabalhista como agora da expectativa da reforma da previdência. Inclusive de aumento de investimentos em maquinário ou chamado ativo mobilizado. Então, assim, as duas foram muito bem recepcionadas. E dessa forma, a gente está falando aqui das questões que, enquanto isso, o emprego não foi retomado. Vocês acreditam que, a longo prazo, isso vai poder chegar até a classe trabalhadora, vereadora? Não acredito. Na verdade, a prática é o critério da verdade, né? O governo Temer disse que a reforma trabalhista ia retomar o emprego. Não aconteceu. O governo Bolsonaro, que era contra, inclusive, quando o candidato se dizia contra a reforma da previdência, tem divulgado que a reforma da previdência vai retomar o emprego. Eu, pela análise concreta, objetivo e experiência de outro país, também acredito que isso não vai acontecer. Agora, tem se dito que a reforma tributária. Então, é quase como colocando uma miragem para o trabalhador, vai sempre se alongando. Como se a gente estivesse correndo atrás de uma miragem que vai sendo colocada cada vez mais longe. E só dialogando com o vereador Flores, se a gente pegar o texto da reforma, o próprio texto da reforma, o que foi divulgado pelo próprio governo. Eu sugiro que as pessoas peguem o texto, entrem no site da Câmara, peguem o texto, vão na última página do texto apresentado, lá o governo apresenta a expectativa de economia. Do um trilhão que o governo diz que queria, no começo, economizar, a maior parte, novecentos e tantos, oitocentos e tantos bilhões, vem do regime geral da previdência social. O regime geral, cerca de 60% das pessoas aposentam com um ou dois salários mínimos. Então, a maior economia do governo vai ser sobre aqueles que ganham menos. Essa é uma outra falácia, que está no âmbito do discurso. A ideia de que a reforma vai atacar privilégios. Não vai. Se a maior parte da economia, intencionada, isso quem diz é o próprio governo, vai vir do regime geral. E o regime geral é o regime do pessoal comum, da população em geral. De quem ganha um salário mínimo. Que quem vai no INSS, para as pessoas entenderem, é quem vai no INSS. E essa é exatamente, essa que é a maior parte da população que está mais sujeita às dificuldades, que vai ser a maior penalizada dessa economia que o governo diz que quer fazer. Eu acredito que existem questões macroestruturais que antecedem em muito a economia, mas que não existe interesse de fazer. Afinal, porque o compromisso do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim, é com o sistema financeiro, é com os grandes monopólios, é com as grandes oligarquias. Então, não existe nenhum compromisso com o conjunto dos trabalhadores. E os policiais e bombeiros foi apresentado um projeto próprio, que também aumenta a alíquota dos policiais, que também aumenta o tempo de contribuição, enfim, tempo de serviço, na verdade, não tempo de contribuição, tempo de serviço dos policiais e bombeiros. Então, também está tramitando uma reforma que vai atacar, inclusive, aquilo que teoricamente era uma base social do Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro, enfim. A gente vai, então, daqui a pouco retomar essa discussão, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. O do questão de ordem que hoje discute aqui é a reforma da Previdência que tramita no Senado. Ela passou cinco meses, essa matéria, pela Câmara dos Deputados e depois de muita polêmica, conversa e costuras políticas, ela foi aprovada e agora, no Senado, parece que não há uma proposta de que ela receba muitas alterações e é isso que a gente discute aqui hoje. Doutora, a gente falou de algumas mudanças. A vereadora, inclusive, colocou que há uma proposta paralela para os bombeiros, para os policiais e também mencionou a questão do regime geral. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para quem está assistindo o que é exatamente cada um desses regimes e a questão também que o vereador mencionou do teto, que a pessoa não vai se aposentar, ela não vai receber os 30 mil mais que antes existia essa possibilidade. Detalhe melhor, por favor, para o nosso telespectador. Uma das mudanças estruturais é a equalização do funcionalismo público com o funcionário da iniciativa privada. O que acontecia até essa proposta de reforma? O funcionário público aposenta com o salário integral, independente de qual seja, se é 5, 10, 15, 20, 30 mil, ele aposenta desta maneira. Com essa reforma, aqueles que ingressaram depois de 2003, eles vão ficar dentro do teto da Previdência, que é o que o funcionalismo da iniciativa privada está submetido. A quanto é hoje? Hoje está em 5.800. 5 salários mínimos, é isso? 5.896. É um pouco mais, tá. 5 salários mínimos, isso. Essa, na verdade, é a principal mudança estrutural para o funcionalismo público, tá. O regime de Previdência Social, como disse o vereador, é aquele que engloba desde aquele que contribui pouco ao que contribui muito. Aquele que contribui muito hoje, de fato, não vê um retorno esperado, porque se contribui com uma porcentagem em cima do seu rendimento mensal, e o que ele recebe no final da vida, obviamente, que não compensa, vamos dizer aí, entre aspas, tá. Para ele, eu acho que a mudança não vai ser uma mudança estrutural. Para aquele que contribui pouco, de fato, eu não enxergo uma mudança muito grande nas regras que foram aprovadas. Vai continuar contribuindo basicamente o que se contribuía, vai aumentar o tempo de contribuição em tempo de trabalho? Vai aumentar. Mas dentro daquela ideia de envelhecimento da população. Bem de todos. Tá certo. E quando a gente fala, então, das questões políticas que o senhor mencionou lá no início, no entanto, alguns especialistas questionam, disseram, por exemplo, a questão da indicação do filho do presidente, se essas questões não atrapalham um momento tão importante de votação como esse. Olha, Emílio, acho que deu uma ebulida, uns 10, 15 dias atrás, mas acho que passa a ser um fator mais irrelevante. Até porque há a aprovação do presidente americano, não creio que isso vai impactar. Sim. Mas eu quero pegar um gancho do que estava falando novamente a vereadora Mariana, quando diz que não está havendo retomada de emprego. Claro que em termos de economia, a economia é uma curva cíclica. O desenho da economia é exatamente isso aqui. E quando ela cai muito profundamente, como caiu, a retomada é menor. Agora, a gente tem que se basear nos índices. O que é índice? Se você pegar o PIB de 2014, 2015, 2016, estava na faixa de 3, 3,5 negativo. Um PIB negativo de 3,5. Já no primeiro governo do presidente que substituiu a Dilma, já passou a equilibrar, passou a zerar. E ainda que a previsão do PIB seja 2,8, caiu para 1%, mas, ou seja, só o fato de parar de cair, parar de cair o PIB, a riqueza geral do país, e estabilizar e voltar a crescer, já é um fator positivo. A prova que se você pega nesse semestre aqui, já está vendo, em média, 50 mil empregos por mês de recuperação. Claro que está muito longe dos milhões deixados, mas já é uma retomada. E cremos que com a reforma da Previdência, logo depois deve vir a PEC do Senado, também para incluir estados e municípios, que vai facilitar para que mais de 5 mil municípios do Brasil não tenham que fazer a reforma. Deverá vir também do Senado. Isso vai ajudar muito mesmo. Como é essa questão, então, de não ter que fazer a reforma? Porque hoje a gente acabou de falar que depois os estados e municípios que têm o próprio regime de Previdência teriam que fazer. Eles não teriam que fazer. Na verdade, assim, pelo texto que foi apresentado, foi aprovado na Câmara, o texto não definiu uma orientação, não está na lei federal alguma normatização para estados e municípios. Por exemplo, Campinas a gente tem o Campreve. É uma opção do município fazer ou não. O município pode ou não fazer, a depender do que julgar o que é mais interessante a partir da sua realidade. A questão é a seguinte, todo governo sabe que fazer a reforma da Previdência tem um custo político muito grande, porque é uma reforma impopular, porque as pessoas sentem na vida, apesar de todos os discursos, as pessoas sabem que, geralmente, a reforma da Previdência reduz direito. E quem está próximo de se aposentar tem essas regras de transição, uma juventude que não tem perspectiva de se aposentar, ou seja, isso é impopular. O que, na verdade, acontece é que os prefeitos e os governadores queriam colocar para o Senado, que é uma casa mais distante do povo, que é uma casa que tem eleito de 8 em 8 anos, enfim, que é mais blindado do ponto de vista da população, querem colocar para o Senado fazer, porque eles não querem arcar com o custo político dessa reforma, que é uma reforma impopular. E só comentar uma questão... E isso, a questão impopular, isso também, a gente está falando que ano que vem tem eleições e, de certa forma, acaba respingando. Com certeza, na verdade, tem eleições municipais, os prefeitos não querem se responsabilizar, e os próprios partidos, e não apenas os prefeitos vão apresentar, mas as câmaras precisam aprovar. E é muito interessante generalizar, se a gente pega o caso de Campinas, o Campreve, eu tenho assistido muito nisso, o Campreve seria uma realidade muito particular, porque aquilo que existe de déficit no Campreve é exatamente porque em 1998, com a extinção do antigo IPMC, o patrimônio, os imóveis, o fundo da Previdência dos Trabalhadores foi diluído no orçamento da Prefeitura. Então, existe uma dívida da Prefeitura de Campinas com aquilo que os trabalhadores contribuíram. Se caso esse fundo não tivesse sequestrado pela Prefeitura, esse fundo poderia ter rendimento, você tem valorização dos imóveis, ou seja, você poderia ter uma situação de uma sanidade financeira. Então, desconsiderar a realidade do que é cada caso particular e colocar uma normativa. Dival, você vai precisar fazer quase uma lei de responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade daqueles que geriram o fundo de Previdência? A responsabilidade recai sobre o trabalhador. Mas e a responsabilidade daqueles que geriram o fundo de Previdência, que tomaram decisões equivocadas? Como bem disse em outras ocasiões, nosso prefeito, o prefeito Jonas Donizete, era vereador na ocasião da extinção do antigo Instituto de Previdência. E ele votou favorável. Ele era vereador, votou favorável. Ou seja, ele tem responsabilidade com aquilo que foi decidido. E só comentar uma questão, que na verdade, desde 2003, já existe o teto para o servidor público. O teto, ele existe, e tanto que isso incentivou a criação dos fundos de pensão privada, boa parte das empresas federais fizeram o fundo de pensão privada, você teve uma série de problemas, de desvios, de escândalos dentro desses fundos de gestão privada. Então, na verdade, o que a gente está discutindo, que eu acredito que é o centro do debate aqui, é que modelo, que modelo de Previdência nós queremos. Eu acredito que esse tem que ser o centro do debate, porque não é uma fórmula mágica. Porque muitas vezes o governo trabalha com uma fórmula mágica. Vamos fazer a reforma da Previdência que a economia vai voltar a crescer. Isso foi o que foi justificado a reforma da Previdência na Argentina. Por exemplo, essa tem sido justificativa de muitos governos, como se resolvessem todos os problemas. Não é isso, a gente está querendo discutir, o que eu acho que é importante, discutir que projeto de país que a gente quer. Que projeto de país, que regime de trabalho a gente quer. A gente quer um regime de trabalho precário, a gente quer um país especializado em commodities, em exportação de commodities. A gente vive um processo de desindustrialização, de uma especialização em setor de serviços extremamente monopolizados. Então, sim, tem um debate de fundo que é necessário ser feito para que a gente possa discutir a reforma da Previdência. Não é uma varinha mágica que vai lá resolver os problemas. Vereador Flores. Na verdade, eu perdi o gancho. Mas, veja, há que se concordar, como eu estava dizendo para a Mariana Kinhoff, é uma questão de visão de mundo. Economia, a gente estudou desde Marx até Kant, até todos os grandes, Keynes e tudo mais. Todos eles têm um modelo de economia que gera o mundo. É só olhar para o mundo, aonde que teve um modelo estatizante, ou seja, concentrar toda a renda. Aquele que acha que o Estado é o propulsor da economia, é só você olhar para o mundo, você ver no que deu. E deu catástrofe. Infelizmente, todos os países socialistas e outros caíram e estão lá embaixo. Não quer dizer que todo o resto esteja bem. Mas que o mundo realmente está passando por um processo muito grave da diminuição de trabalho, isso é geral. Quando a Mariana citou de desindustrialização, não é aqui no Brasil, é no mundo. A tecnologia está substituindo o homem cada vez mais. E isso é global. Quantas empresas não deixaram o país? É só levantar nos últimos 15, 20 anos. Várias multinacionais deixaram o nosso país, aí que ela quer a desindustrialização. Mas por quê? Porque não havia segurança jurídica, como o doutor mencionou, a reforma trabalhista que deu mais segurança, desonerou a folha de trabalho. Essa reforma da Previdência, se não é ideal, ela foi aprovada por quase 380 congressistas, três quintos lá do... E aí nós temos agora para finalizar a tramitação no Senado. É, que eu acredito que virá do Senado, como já foi dito sem muita mudança, e já dito também pelo Senado. Deverá vir depois uma PEC paralela, incluindo estados e municípios, que para nós vai ser muito melhor, Mina, do que quase mais de 5 mil municípios e estados. Você imagina a briga e a guerra que ficará. Eu tenho 30 segundos só para eu entender a posição do PSB no Senado. Qual é? Olha, o PSB, ele é contrário. Como a partida de esquerda, lá centro-esquerda, ele é contrário. Mas o PSB campineiro, e a minha individual, é favorável. Tá certo. Pessoal, vereadora? Pessoal, é contrário. Nós temos feito uma batalha junto com os movimentos, junto com a população, até porque é importante que a gente coloque os pinhos nos is. Uma reforma da Previdência que vem sem querer resolver os grandes devedores da Previdência Social, sem querer resolver os grandes problemas que a gente tem, é uma reforma que é uma fraude, né? Na verdade, a gente está vivendo uma fraude. Doutor, se essa reforma da Previdência acontecer, como está no texto que tramita no Senado, de que forma, hoje, o que o senhor indicaria para a população, de que forma ela deve se preparar para ter ou se adaptar a essa nova realidade? Eu só queria fazer um pequeno ajuste antes. De fato, existe mesmo, desde 2003, um limite para recebimento. Mas esse limite hoje é o salário do Minus STF. É maior. Muito além do que nós estamos falando de limite hoje, por menos de 6 mil. Dos 5,800. Nós estamos falando de, basicamente, 25, quase 30 mil reais de diferença. Então, é importante a gente deixar isso claro. Para aquele que está se aposentando, principalmente para quem está nos últimos dois anos, lógico que tem que ver caso a caso, mas eu acredito que vale a pena fazer aquela regrinha de transição do pedágio de 50%. Para quem está com mais de dois anos para se aposentar, eu acho que é importante que consulte sempre um advogado para que possa ver seu caso específico. Porque tem gente que começou a contribuir com um valor muito baixo lá atrás, contribuir com um valor muito alto durante a vida. Então, é necessário que se faça esse cálculo para ver a melhor opção para cada um. Está certo. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou e o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com.br entra na playlist do Questão de Ordem e você acompanha tanto este programa quanto tantos outros que nós trazemos aqui na TV Câmara. E até um próximo Questão de Ordem. O limite não é, esse é o limite salarial, é o teto salarial. Mas o limite da Previdência... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto